Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu vou responder 5 perguntas que o Anderson Hebreu do Noticiário Periférico me mandou Sobre o curso presencial Construir de Rima Vamos lá Pra quem ainda não te conhece E não acharem que você caiu de paraquedas no rap Fale quem é o Daniel Garnetti e sua caminhada no rap e fora dele Bom, eu conheci o rap através do basquete Que é o esporte que eu praticava na adolescência Me graduei em educação física Lá eu fiz uma iniciação científica sobre projetos sobre gênero, sobre preconceito E vi aí uma possibilidade de eu fazer um mestrado juntando rap com educação E enquanto isso acontecia no ramo acadêmico Eu também tava fazendo meus raps, escrevendo Tive diversas parcerias, diversos grupos Até que eu conheci o Pequeno em 2009 E demos início ao projeto Batalha Central Começamos a gravar juntos Eu contribuí pro EP dele, DDD Ele contribuiu pro meu single Tempo Bom Aí em 2013 nós lançamos o nosso primeiro DVD de videoclipes Chamado Com as Próprias Mãos, no Manos e Minas Continuamos trabalhando com a Batalha Central Em 2015 a gente lança o nosso primeiro álbum Aviso o Mundo, no Manos e Minas também Em 2016 eu começo o projeto Construtor de Rima O Robinson editava e dirigia os programas E eu pesquisava o conteúdo e apresentava Em 2017 Estamos agora com o projeto Clássico na Pista Que é a dupla Daniel Garnetti Pequeno Mais Grime e Gordão Mais o Aleph Criamos o projeto Clássico na Pista E agora com o curso presencial Construtor de Rima Gordão ligando aqui E aí, picha Tudo bem? Tá bom, meu Respondendo então a segunda pergunta Ele fala aqui Mano, achei esta iniciativa bem bacana Porque em meio ao Rap Game e MCs Egocêntricos Ver alguém ajudando na formação e evolução do MCs é lindo Como e por que você decidiu dar este curso de Construtor de Rima? Como a minha formação é de professor Eu acredito na educação, na troca de ideias São coisas intrínsecas à formação do professor enquanto carreira E como eu me formei, além da faculdade, sempre fazendo rap, sempre fazendo show, sempre escrevendo O Construtor de Rima é a possibilidade que eu tenho de fundir esses dois caminhos E de achar um espaço também que está desocupado Que são das pessoas que fazem rap e se preocupam em ensinar as outras pessoas fazendo rap também O Construtor de Rima tem uma missão de buscar a elevação do nível do rap Independente de rap game É trazer à tona técnicas, de técnicas, maneiras de fazer Para que o rap seja cada vez melhor Então eu faço uma analogia com o salto em altura Que os primeiros saltadores pulavam no salto em altura de frente Até que um cara percebeu que ele podia pular de costa e fazer o arco com a costa E ganhar, quase que dobrar a altura E depois que ele descobriu isso Nenhum competidor poderia fazer diferente disso Porque senão não chegaria no nível dele Então eu acredito nessa possibilidade de dividir, compartilhar, estudar E elevar o nível de uma forma que todo mundo tenha que acompanhar Para que a gente tenha produções cada vez melhores Como vai funcionar o curso? O que exatamente vai ser abordado, debatido, etc? Quando eu voltei de Belo Horizonte Eu fui batalhar lá Acabei sendo feliz em ganhar a edição que eu fui Os moleques do estado de São Paulo De Piracicaba, da capital Ficaram enlouquecidos com o fato de eu ter ido até lá E ter vencido E era um tempo que os MCs não viajavam tanto Para batalhar como hoje Que os MCs vão para vários lugares E depois disso Uma molecada começou a me adicionar todos os dias E perguntar Me ajuda na minha rima Como é que eu faço para fazer tal coisa Como é que eu faço para fazer isso Como é que eu faço para fazer aquilo Foi aí que eu comecei o consultor de rima No YouTube O pequeno editando E dirigindo os vídeos Eu pesquisando o conteúdo e apresentando Até para responder a pergunta de vários deles ao mesmo tempo E de outros que tivessem a mesma dúvida Sendo assim No curso eu vou abordar a parte técnica Falar de levada Falar de métrica Falar de rima de efeito Falar de metáforas Dentro do contexto das figuras de linguagem Falar de narrativa Trazer um pouco a ideia da jornada do herói Do Campbell E falar de várias coisas que constroem o rap Analisar algumas letras de épocas diferentes Algumas letras em português De outros países da língua portuguesa Sem esquecer de contextualizar o rap Dentro do movimento hip hop Como um movimento cultural histórico De resistência Da cultura negra Pós-diáspora Se você não entendeu Faça o consultor de rima Pergunta número 4 Como surgiu a parceria com o Sesc E qual a importância de ocupar estes espaços? Bom, eu acredito na ocupação dos espaços Como uma forma de cidadania O lugar que a gente mora Que a gente reside Que a gente trabalha Que a gente modifica A gente tem o direito de exercer a nossa cultura Então, a Batalha Central foi estabelecida assim São oito anos de evento sem autorização Mas que as autoridades reconhecem o evento Como parte das atividades da cidade Pelo fato da gente preservar o espaço Da gente tentar dialogar com as pessoas que vão Sobre a importância de manter o espaço limpo De quem usa os seus negócios As suas drogas Não usar naquele momento Naquele espaço Porque é um espaço de conquista E como o Sesc não foi muito diferente Há muitos anos atrás Eu estava sempre lá batendo um basquete E daí eles sabendo do movimento Chamam para uma coisa Chamam para outra Eu, o pequeno Pegada de gigante Começamos a nos informar Como é que funciona Para colocar um trabalho no Sesc Tiramos o nosso CNPJ Escrevemos os nossos projetos E começamos a não só atender o Sesc Sob demanda Mas como propor o nosso projeto Para eles também E eles aos poucos foram Acreditando E também apostando nessa ideia Até que eles fizeram o convite Para o consultor de rima Quinta e última pergunta Este curso vai ser contínuo Ou vai ser uma vez só? Então, depende na verdade De como vai ser a aceitação E a demanda do curso, né? Que até o momento é positiva Temos mais inscrições do que vagas Os programadores do Sesc E eu juntos Vamos escolher pessoas Para que a gente possa formar Um grupo bem diversificado Para deixar o grupo mais rico mesmo E... Entendendo que não vai dar Para todos participarem Na primeira edição Isso abre uma grande possibilidade De existir uma segunda edição E acho que a partir do momento Que ele se repete Ele pode trazer outras Possibilidades Outras ideias E até agregar Outras pessoas Queria agradecer então O noticiário periférico Mais uma vez Por fortalecer nosso trabalho E fiquem ligados aí Nas novidades aí Do rap nacional Consultor de moda não Consultor de rima Seja o que você quiser Melhor Começar a perceber Que o limite Foi feito pra você Eu vou depois Eu vou depois Eu vou te mandar